Música Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do estádio Ernst Rappel, com capacidade para 50 mil pessoas, aqui na Áustria. Os times já estão em campo, será o último amistoso de preparação da seleção brasileira, antes da estreia na Copa do Mundo, no próximo domingo, contra a equipe da Suíça. Vamos então a execução dos hinos nacionais, começando com o Hino Nacional Brasileiro. Música Música Vamos então ao Hino Nacional Austríaco. Música 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 Aí portanto o Hino Nacional da Áustria, a Áustria não está classificada para a Copa do Mundo, mas vive uma grande fase, vem de seis vitórias. Vem inclusive uma vitória sobre a Alemanha, dois a um, perdia para um a zero, virou para dois a um, ainda toda poderosa a Alemanha, em Klagenfurt. Ah, não aqui em Viena, mas aí a fase do fair play ali da desportividade. Vamos lá para a escalação dos dois times, começando com os donos da casa, começando com o time da Áustria. Música Música Amaral no time austríaco, ele tem o goleiro Lindner, tem os zagueiros Dragovic, Rode e Hinteregger. Música Um, na hora da marcação. E vamos lá, o time brasileiro, vamos ver. Aquela brincadeira do módulo um, módulo dois, o módulo dois mais cauteloso, o módulo um mais ofensivo. E o Tite foi para o time mais ofensivo mesmo, para vencer essa barreira de defensores por aí. Veja lá, Alisson, goleiro número um. Aí vem a linha de quatro zagueiros, com o Danilo, com o Thiago Silva, com o Miranda e com o Marcelo. O Casimiro é pelo meio, que é o volante, é pelo meio, com o Paulinho para a direita, o Filipe Coutinho pelo meio e para a esquerda. Depois o William, Gabriel Jesus e Neymar. Ou seja, botando o William, botando o Filipe Coutinho, botando o Gabriel Jesus, botando o Neymar, Marcelo só do lado, Danilo só do outro, para que se possa abrir espaços aí. Então, para que a seleção brasileira consiga jogar. Deixa eu falar aqui com o Casagrande e com o maestro Léo Júnior. Vamos ver o tri de arbitragem, confirmar o tri de arbitragem. Vamos lá, confirmando o tri de arbitragem. Victor Cassal, o tri é húngaro. Oscar Leman e Solt Varga. Esse, o tri de arbitragem, todo ele da Hungria. O Tite está aí, Casagrande, Júnior. O jogo está para começar, o time brasileiro ainda está ali começando no meio campo. Time ofensivo, cara de Brasil, do jeito que vocês dois queriam. Exatamente. E eu acho que a função ali, o Paulinho vai ficar um pouco mais preso, até para dar uma segurança maior. Os três no ataque, o Paulinho, ele vai flutuar atrás dos três. Ele não pode ficar de um lado ou do outro. Porque ele entrou para dar o apoio para o Neymar, apoio para o Willian e para o Gabriel Jesus. E aquele jogador de criação e de liberdade. Eu quero adquirir atividade ali no meio campo. Eu acho que o mais importante é que na hora que... Isso, quando a gente tiver a bola, é aquela anarquia que a gente conhece. Mas quando perder a bola, precisa voltar todo mundo para se organizar. Aí a bola rolando, autoriza o árbitro. Começa o jogo. Aqui em Viena, já já vamos falar com o Tiro Marcos, com o Mauro Naves. Trazendo todas as informações lá. E junto ao campo, Arnaldo César Coelho. Falando da arbitragem, dessa arbitragem da Hungria. São os primeiros movimentos para o Brasil e a Áustria. A Áustria vem de uma série de vitórias. E por isso, o Viseiro está realmente muito empolgado. A seleção austria, principalmente pela vitória com a Alemanha. Há 11 partidas que eles não perdem. Eles não estiveram bem na fase de classificação. Para a Copa do Mundo, mas 11 partidas com 8 vitórias e 3 empates. Agora a classificação ficará em 4º lugar. Tentativa de primeiro cruzamento. Vamos ficar de olho. Segundo o Tite e o Silvinho. Assistente, um dos assistentes do Tite. Ontem, eles diziam exatamente isso. Que é um time que serve para análise para os dois. Joga de forma muito parecida defensivamente com o Suíça e com o Costa Rica. Depois, Júnior e Casagrande vão explicar isso. Um joga com linha de 5 zagueiros e 4 na frente. Outro com linha de 4 zagueiros e 5 na frente. Um marca mais para frente. Outro marca mais para trás. Depois, ele explicou isso. Vem bola na área brasileira. Aí vem o primeiro cruzamento. Quando ali se agenta o time do Brasil. Vamos ver se a saída de bola ficou mais rápida em relação ao primeiro tempo do outro jogo. Foi contra a 4, Groácia. A Copa identificando os jogadores austríacos. Começando ali atrás para o outro. Miranda já chegou, já tomou. Leymar no meio de 4. É com habilidade. Toca atrás para Miranda. Sai jogando com o Thiago Silva. Danilo de novo. Thiago Silva. Aí o Paulinho veio buscar. Danilo pela direita. Sem pressa para a saída de bola do time brasileiro. Fazendo a questão de ficar com a posse da bola. Ele colocou para o Neymar. Ele tenta a fita. Vai para o chão. Sentiu. Sentiu ali. Tranela esquerda. A entrada mais dura em cima dele. Vaias. Ali pelo jeito que ele caiu ficou. A torcida é muito grande. Toma praticamente todo o estádio. Olha lá. Como chegou. Para fazer. Ali a falta. Em cima dele o Balgatlinga. Que é o capitão do time. Pegou ele no tornozelo esquerdo. A seleção brasileira está jogando. Olha que isso. Aquela. Aquela. Tarde. A fuma. Fuma. Como se chama. No braço. Sinal de luto. Porque. Perdemos há dois dias. Nós está vendo aí o Casimir. Ali o Felipe Potinho. Perdemos há dois dias. Uma das grandes esportistas da história do esporte brasileiro. Não vou ficar. Apenas no tênis. Por ter conquistado 19 títulos de grandes lãs. Por ter conquistado. Os ingleses na grama. Nos vários títulos. Mas pela pessoa que era. Pela importância. Poucos esportistas brasileiros foram tão importantes. No mundo dos esportes. Nas vitórias. Nas conquistas. E. Às vezes. Como muitas vezes acontece. Mais reconhecido até internacionalmente do que no Brasil. Estou falando de Maria Esther Bueno. Que nos deixou. Há dois dias. A seleção brasileira pediu. Que tivéssemos um minuto de silêncio. Mas. A federação austríaca não permitiu. Esquipei jogos de futebol. Apenas. Para. Alguém que tivesse sido ligado ao futebol. Pena. Nós fazemos aqui a nossa reverência. A nossa saudade. Eu tive o prazer. De conhecê-la bastante bem. Muitas vezes poder conversar com ela. Grande Maria Esther Bueno. É a tentativa da Áustria. O Willian chegando por ali. Em cima do Schala. Ele vira. O Brasil toca a bola. E vai saindo tocando. Não tem chutão para frente. Ninguém rifando a bola. Marcelo veio buscar. A habilidade sempre fez o toque para Filipe. Opa. Bonito para Neymar. Tentou de volta. Voltou atrás com o Marcelo. Tocou para o meio. Tocou para Casimiro. Mexeu na frente. Jogou com o Paulinho. Ele já tem o Gabriel Jesus. Já olhou lá para a direita. Já tocou para o Willian. Sai bonito o time brasileiro. Sai tocando bem a bola. Contra uma Áustria que, repito, vem de 11 jogos sem perder. Com 8 vitórias e 3 empates. E que vem de vencer a toda poderosa Alemanha. Com 4 títulos mundiais. Atual campeã do mundo. E o time que mais vezes chegou a final de Copa do Mundo. O time da Alemanha. O time da Alemanha. Aí o Brasil tocando. Thiago Silva. São os primeiros movimentos. Você ouviu lá a famosa linha ali. Certinha a linha. Desde o Júnior me chamava a atenção aqui. Olha lá. Os 5 caras ali. Depois tem 4 na frente. Só sobra 1 na frente. O Arnaldo 20. Na verdade, Júnior e o Carlos são 9 jogadores que tomam conta da entrada da área. Às vezes ficam 4 e 5. Às vezes ficam 5 e 4. Vamos ver o Brasil que vai para o ataque. 3 em cima do Neymar. Saiu, deu uma caneta. Saiu. Vieram mais 2 na marcação. Muita gente está acima dele. Ele briga pela bola. Liner. Bate para a frente. Aí a sobra brasileira. E isso é que se espera do jogo. E é uma aula. Um treino. Tem que aprender. Porque vai pegar uma Suíça por aí. No próximo domingo, na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Sempre 9 jogadores ali. Entre a intermediária e a entrada da área. Repara. Se contata, vai plantar aí direitinho. E aí o Brasil vai permanecer com a posse de bola. Vai tocando. Danilo faz o tope de lado. Para o Willian. Ele corta para o meio. Aí puxa mais atrás para a Miranda. Felipe Coutinho. É quem vem buscar. Trabalhou com o Marcelo na esquerda. Tem que cair mais alguém aqui com ele. Melhor ainda dois para fazer o jogador de triangulação. Na habilidade. Ele toca atrás para o Felipe Coutinho. Vai virar. Vai inverter. Prefere carregar a bola. Danilo ficou pedido. Ele jogou com o Willian pela direita. Danilo vai passar. Vai fazer a jogada de ultrapassagem. O Willian trouxe para o meio. Que bom. Que bom. O desenho do meio campo é completamente diferente. O Casimiro é um volante. O Felipe Coutinho está com um meia pelo lado esquerdo. O Paulinho como um meia do lado direito. Não tem aquela... Não é Paulinho. Não é Casimiro e Paulinho. É Casimiro. Paulinho e Felipe Coutinho. Que é mais criativo e ofensivo dessa maneira. Você viu o Willian tentando ali a fita. Isso é importante, Júnior. Que quando você pega aí nove jogadores da frente da área. Vamos esperar o lançamento. Já não vale mais nada. Surgiu a bandeira. E o impedimento começou a falar com o Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho. Victor Kassai. E trilha de arbitragem da Hungria, Arnaldo. Boa tarde a todos. Um árbitro muito conhecido. Ele já pitou a Copa do Mundo da África. Um árbitro que já pitou vários jogos do Brasil. Não está indo essa Copa da Rússia para o programa político no seu país. Mas é um árbitro com muita experiência que deixa jogar. Aliás, o futebol húmero é um futebol bem jogado. A Hungria gosta de jogar futebol solto. É futebol historicamente. Sempre jogou futebol bonito. E a arbitragem segue também esse ritmo. Júnior, eu me referi aos dribles que o Willian fez ali. É importante isso. O Neymar já tentou do lado. O Willian tentou do outro. Porque se você tem uma linha de cinco, uma linha de quatro, se você dribla um jogador ou dois, você desmancha meio que o sistema pré-determinado do adversário. É, para quebrar essa linha você vai precisar de habilidade. Eu estava falando até no início da transmissão a respeito da volta, da recomposição. Mas parece que isso aí está bem treinado. Porque a gente já viu duas perdas de bola na frente e automaticamente o time já brigando e recuperando essa bola já na intermediária. E aí vem o Brasil de novo tocando. Vamos passando aí dos nove minutos do primeiro tempo. 0 para a Áustria, 0 para o Brasil. E para surpreender também, além da movimentação e do drible para pular o marcador, a entrada do Paulinho como elemento de surpresa, que é a característica principal dele na parte ofensiva, vai surpreender muito o adversário. A linha de cinco atrás, ela não está prestando atenção quem vem de trás, ela presta atenção quem estava perto dela, perto da área. Se ele se infiltrar, olha lá, sai jogado. A tentativa do Casimiro foi exatamente com ele, ele tentou o topo de lá, derrou o topo. Depois, a falta foi cometida, o Gabriel Jesus foi obrigado a fazer a falta por ali. Aí o time austríaco, para se armar ainda no campo de defesa. O capitão Paul Gatlinger, trabalhando lá pela esquerda, a Lava que apoia bem, troca a camisa oito, mas é um ala esquerdo. Alvão. Diga! A gente viu agora a melhor chance do Brasil até agora, um chute do Casimiro ali. Ele ainda busca o primeiro gol dele pela seleção, ele que já fez gol até em final de Liga dos Campeões pelo Real Madrid. E tem uma curiosidade, porque o Fred e o Renato Augusto não foram liberados pelos médicos da seleção para a partida. Eles ainda se recuperam das lesões que sofreram, né? E aí, o Tite não tem volante mais para colocar no banco de reservas, a não ser o Fernandinho. Ou seja, ou o Casimiro ou o Paulinho terão que jogar em tese, né? Terão que jogar 90 minutos e são dois dos jogadores que mais atuaram nos últimos tempos. O Paulinho, que não teve nem férias, veio da China, foi para a Espanha. E o Casimiro, que jogou até a final da Liga dos Campeões. Aí, portanto, a primeira participação de tiro, Marcos, o toque foi mal feito ali pelo meio. Tentativa de contra-ataque, Arnaldo Kovic. A enfiada de bola para ninguém, ela vai direto pela linha de fundo. Mauro Naves, como é que se explica essa coisa da Áustria tão mal assim nas eliminatórias? Quarto colocada no grupo e, de repente, virou um bicho papão. É, exatamente, Galvão. Sete vitórias consecutivas, mas cinco delas na mão desse novo técnico. Ele mudou muito este time, que, não sei se pela televisão, o telespectador tem essa noção. É um time alto e muito forte, né? Um metro e noventa e dois aí, o centroavante, enfim. Mas tem tudo a ver com a mudança do técnico. Vamos lá ver o ataque. Vamos lá ver. Gabriel Jesus recebe, balançou na frente do zagueiro. Tentou, cruzamento é bom. Paulinho tocou para o meio de cabeça. O corte foi feito. Tentaria o Brasil recuperar a posse de bola, mas já tem tranquilidade lá atrás. Thiago Silva é quem faz o balanço defensivo, fica sempre ali mais atrás. Ele quem pega a bola. Se quiser pode sair jogando atrás. E é o que ele faz, sair jogando com o Alisson. A gente tem visto isso bastante nos treinamentos. O Alisson faz parte dessa saída de bola no toque ali atrás do time brasileiro. A bola voltando com ele. Ela não pode demorar, senão o atacante chega em cima. O Willian escorou de cabeça. Jogou atrás com o Danilo. Tocou na frente. Paulinho recebe. Outra vez para o Danilo. Se posiciona para receber de volta o corte. É feito a lateral para a seleção brasileira. Paulinho, só para complementar os dados da Alisson, você falou aí dos jogos que ela ganhou. Ela ganhou de três que vão para a Copa, porque ela ganhou também do Uruguai. Então ela ganhou da Rússia, do Uruguai e da Alemanha. Está acontecendo quase que uma mini Copa aqui. Tem oito jogos nesse período agora que antecedem a Copa. Acontecendo aqui na Alisson. Acho que pela proximidade, fuso horário, uma hora só de diferença na Rússia. Então muita gente optou em jogar por aqui. E por a Alisson ser um bom adversário. Ser um adversário de marcação forte. Está em uma boa fase. Não está na Copa, mas é um bom adversário. Aí o Brasil tocando pelo meio. E um dos adversários do Brasil é a Sérvia. Depois eu falo que o Brasil chega no ataque. Gabriel tocou na frente. Tentou simular ali. O Juiz estava pertinho do lance. Ele faz cara de quem não gostou. Aí vem o Brasil de novo. Está revendo o lance anterior. Quando o Felipe Coutinho entrou, entrou de forma mais dura ali para cima do Greenwich. Aí, revendo alguns lances. Chegou rasgando por lá o Prog. Que é o zagueiro ali pelo meio. Esse que sai para a marcação agora. O Prog, o Gandaleão. Chega, chega rasgando. Cometendo falta. O Juiz mandou seguir. O Brasil vai tocando. Vem chegando. E aí a saída do gol. Do Linder. Você está vendo o Neymar. E o Linder. Ali pronto para a reposição de bola em jogo. Vamos passando dos 14 minutos. Primeiro tempo. Uma semana para o Brasil estrear na Copa. E o Brasil, Galvão, deve estrear provavelmente com essa formação mais ofensiva. Curiosamente, é a primeira vez que a seleção inicia uma partida com o Coutinho no meio, com o Willian e Neymar pelas pontas, o Gabriel Jesus no comando do ataque. Ela só esteve junto em três oportunidades. Dois jogos em 2017. A Croácia, na semana passada, por alguns minutos. Mas somando tudo, não chega a 60 minutos juntos. Galvão, só uma coisa. Como é estranho isso, né? É o time que a gente mais queria, mais quer. Eu acho que o torcedor também. E para mim, parece que eu já vi várias vezes esse time jogar. Mas é a primeira vez. Foi muito pouco tempo. Mas eu acho que esse pouco tempo de jogar junto impressionou. Encantou. Porque para mim, parecia que tinha jogado mais tempo. É a primeira vez que eles começam o jogo. Esses quatro jogando juntos. O time, como o time informou, 60 minutos somados do que eles tinham jogado antes. Aí a bola mentida em profundidade. Vai direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. A Copa do Mundo começa nessa quinta-feira. Começa com Rússia e Arábia Saudita. Claro, estaremos juntos. Direto de Moscou. Cerimônia de abertura. O primeiro jogo. No dia seguinte. Logo no dia seguinte, já tem um clássico. Que talvez seja o grande jogo dessa primeira fase. De grupos, tem Espanha e Portugal. Portugal está voando. O time da Espanha sempre bem. Portugal está muitíssimo bem. E o Brasil estreia no próximo domingo. Estreia contra a Suíça. Que tem essa mania de não tomar gol em Copa do Mundo, né? Saiu da Copa com três. Perdeu três jogos de zero. Empatou três jogos de zero a zero. Foi para as oitavas de final. Empatou em zero a zero. Foi para a prorrogação. Empatou em zero a zero. Foi desclassificado nos pênaltis. E esse jogão aí que você está se referindo vai ser em Sochi, meu irmão. Em Sochi. Exatamente para onde a seleção brasileira vai hoje mesmo, né Mauro? Vai hoje, vai hoje. Após as duas, três horas agora. As nove e pouco. Nove e meia horário daqui. Estamos a cinco horas na frente do horário oficial de Brasília, né? Aqui nós estamos a cinco horas à frente do horário oficial de Brasília. Na Rússia estaremos seis horas à frente do horário oficial de Brasília. Passamos quase que duas semanas com quatro horas à frente na Inglaterra. Então foi acertando o fuso, né? É, e acho que isso é um pouquinho de conversa, né? Um pouco de... Precisa arrumar assunto para falar, então fala disso. Em campo nós temos aí onze jogadores, todos eles jogam na Europa. Todos eles estão nesse fuso a vida inteira, todo dia, cada dia do ano, né? Mas se tivesse ficado em Terezópolis, não estaria, né? Aí voltaria para trás, né? Exato. Aí Felipe Coutinho, carregou para o meio. Trouxe para a direita com o William. Ele vai encarar a marcação ali do Alaba. Tentou um toque pelo meio. A sobra é austríaco, o Brasil já recupera a posse de bola, já insiste no ataque. Tem muita gente de camisa vermelha por ali, a bola batida para o gol. E o Linnan faz a defesa. Tem dois detalhes, né? A virada de jogo para você pegar o jogador no um contra um, ela não precisa passar pelo meio. Ela pode ser virada diretamente. Porque aí, porque tanto a esquerda, né? O Alaba como o Lainez, eles fecham para o meio junto com os três zagueiros para fazer aquela linha de cinco. Se eu fizer essa ligação direta, vai pegar o William, então o Neymar no bala a mão. Aí a Áustria. Carregando com o Lainez, pela direita. Movimentou a frente. O Brasil já chega, já quer recuperar a posse de bola, mesmo assim, e insiste por lá. Balgatlinger. Lainez, outra vez Balgatlinger. Chegada dura, vai no corpo, vai na bola, vai com tudo, vai com força. Aí o Capitão Balgatlinger. Número 14. Carregaria a braçadeira de Capitão. Arrepetição. Pode isso, Arnaldo, não é falco. Tiro de canto. O jogo é duro, mas sem falca. Poucas faltas, bem diferente do domingo passado. E esse empurrão aí do Lainez? E o senhor do Felipe Coutinho não foi empurrão? Não, o Felipe Coutinho valorizou. Então a perdida, apertada e voltou. Tá bonzinho. Aí vem cruzamento, vem bola pra área, saiu o Alisson. E põe o Cerrados. Bocou pra frente, abatida pro gol, saiu a esquerda do goleiro brasileiro. Logo na bola. Aqui é a emoção. Novo Johnson's Força Vitaminata. Tripla proteção contra quebras. Aí o juiz paralisa, marca a falta, fica lá reclamando o Grelic no número 20. O Neymar também bateu um papo com o juiz por ali. Vai falar com o Casimeiro. O Galvão, ele bateu um papo porque foi assim, parecia jogo de futebol americano. Ele veio em diagonal, vibrando, e o último, talvez se fosse um livro, ele foi só no corpo, só foi no corpo do Neymar. Parecia falta de futebol americano. É o próprio, é o grandalhão ali, zagueirão de área mesmo, número 15. É o que fica mais atrás da linha de zagueiro, né, Galvão? Tem um erro na marcação da equipe austríaca. Quando ela vai marcar lá em cima, tem sempre um espaço no meio campo. Olha a enfiada de bola, perigosa! Teve a chance o Arnaldo Rovich. Acabou não conseguindo tocar na bola, depois chegou o shopping. Veja lá a repetição, posição legal, Arnaldo Rovich. A bola passou pelo Thiago, tocou na ponta da chuteira do Thiago, atrapalhou o Arnaldo Rovich. E quando o shopping chegou pelo outro lado, já não tinha mais campo pra poder trabalhar, mas ela passou perigosamente ali, à frente, no gol do Alisson. E lá vem a Alsterno, parece que gostou dessa chegada ao ataque. Alaba, cruzamento, perna esquerda, a bola atravessa a área, Marcelo toca de cabeça. Ela vai pela linha de lado, lateral, para a seleção austríaca. O Mércio, como era de se esperar, um bom aniversário, um ótimo teste antes de estreia em Copa do Mundo. O Mércio, como é de se esperar, um bom aniversário, um bom aniversário, um bom aniversário, um bom aniversário, um bom aniversário. A devolução para ele, chegou pelo meio, Arnaldovich, bateu na bola, passou por cima do gol do Arsson, mas é a segunda vez que ele chega no perigo, e vou chamar a atenção aqui, o Leinor pela direita e o Arnaldo pela esquerda, ele joga na frente mesmo. São alas mesmo, parte ofensiva estão sempre participando, um no cruzamento e agora na boa jogada. Só que quem fez a tabela tem que acompanhar, Galvão, não pode deixar a cobertura porque ali na linha da grande área já não tem mais cobertura. Veja como eles chegaram ali, a tabela feita para o Leinor, o Leinor puxou para trás, e o Arnaldovich chegou batendo e finalizando, lance de perigo é a segunda vez que ele chega no perigo. Em finalizações nós temos duas para cada lado, isso com 21 minutos de jogo no primeiro tempo. Mas tem uma diferença de marcação, o Brasil marca o jogo, marca o aniversário, mas não está indo para matar jogado, ele está indo para jogar futebol. O time da Alstom, quando o Brasil ataca ele mata jogado, matou a jogada agora com o Willian, matou antes com o Neymar, então eles estão um pouco fora do futebol na realidade. O Brasil está jogando futebol e eles na marcação eles não estão, eles estão evitando que a bola roda. Aí partiu o time brasileiro, tentativa do Neymar, tentou a jogada individual, a bola escapuliu e chegou lá atrás para o Guadalupe Líder. O torcedor fazendo agora festa aqui, estádio cheio, Galvão, 50 mil pessoas, ingressos vendidos em 5, 6 horas na semana passada, esgotou tudo. Estádio que, por sinal, Walter Casagrande ganhou o maior título da carreira dele. É, o Porto, sendo campeão europeu aqui nesse estádio. Casão estava machucado, né, Casão? Ali exatamente no tal Miranda, um pouquinho para trás, eu fiz o teste para jogar no outro dia. Estava voltando de cirurgia no tornozeiro, tinha rompido os ligamentos no tornozeiro. Realmente, no teste no dia anterior, na terça-feira, não conseguia fazer curva. Saia reto, não conseguia fazer o apoio, tinha medo de fazer o apoio. Mas jogou o Juari, fez gol, e o Madre fez o outro gol. E o Porto foi campeão do que hoje é a Liga dos Campeões. Não era tão amplo assim como é hoje, era o número menor. Só os campeões de cada país participavam. Era mais difícil. Era mais difícil. E o adversário era o maior de novo. Só. Aí, William. Carregando pela esquerda. O Brasil vem tentando chegar com o Marcelo. William abriu, inverteu de posição, vem aqui para a esquerda. Marcelo tentou cruzamento, a sobra atrás é de Casimiro. Ajeita, olhou de lado, viu o Danilo do outro lado, preferiu o toque atrás para a Miranda. Aí, Miranda, gira em cima da bola e trabalha para o Marcelo. Marcelo tem o William. William tem o Felipe Coutinho. Se faz, finalmente, a jogada de três aqui, pelo flanco do campo. Aí, Felipe Coutinho. Ele tenta carregar para o meio para bater o que ele gosta de fazer. Pé direito, bateu para o gol. Na ponta dos negros. O Neymar meteu para fora. É muito característica essa jogada do Felipe Coutinho. E tenho certeza que o zagueiro está marcando ali. Ele sabe disso de cor e salteado, né? Na careca de saber, né? Mas é que ele puxa para o meio, abre o espaço e bate. Ele é ágil, ele tem técnica e a bola fica muito perto do pé dele. Quando ele sai do zagueiro, ele já bate. O zagueiro não dá tempo de chegar, porque normalmente, né, Léo? O atacante dá um espacinho para chegar na bola e ele bate logo no zagueiro. É, porque tem muita habilidade, né? E a execução do movimento é que mata o zagueiro. Aí vem o time brasileiro de novo inteiro na Áustria. O time da Áustria inteiro dentro da área. Na marcação, o William. Trouxe para o meio, carrega na individualidade. Tenta achar o espaço e inverte bem. Trabalhou. Para Neymar, encara a marcação. Saiu do primeiro, puxou para o meio. Tentou a tabela, passou por ele. Ele fez o corte de cabeça, agora Dragovic. Aí veio o Brasil de novo, vem trabalhando. Gabriel Jesus, caiu aqui na esquerda. Mais atrás, Casimiro. Thiago Silva. Danilo. O inaberto pela direita recebe. A Laba vai na marcação em cima dele. Ele volta com o Danilo aí, não, né? Aí você perde. Aí você complica. A Nautomit já parte lá pela esquerda, o número 7. Carrega aquela vantagem ali na mão direita. É o atacante, o atacante mesmo. É o cara de frente e fica reclamando da falta. 1,92m. 1,92m. Eu estou curioso para saber qual é a altura, Mau. Já que você matou o outro, por exemplo. E do Brody. Do zagueiro. É a mesma. 1,92m, pelo menos, para a ficha deles aqui. Parece maior. Parece mais alto do que o atacante, mas consta aqui mesmo 1,92m também. Mas olha. É grande, Anato. Só tem gente acima de 1,80m quase aí. Tirando um ou outro aí, porque o tiro é alto e forte. Carrega que tem isso aqui dentro de bola. Aliás, tiros de águas altas, forte. Mas pareceu já muitos craques para ele. Aí vem cruzamento. Aí fala, ó, o número 15 lá, o Brody. A bola cruzada tem dois caras de 1,92m ali esperando esse cruzamento. Não é mole de marcar, não. A média da defesa do Brasil para esse tipo de jogada fica em 1,83m. Chegou dois lá de 1,92m, complica mesmo. Aí tem que valer, casa, você que sempre foi um especialista em cabeçada, o tempo de bola, o posicionamento, vai no corpo do adversário, não é isso? Exatamente. O tempo de bola e o espaço, né? Conseguir achar o espaço certo para ter o tempo de bola é a coisa mais importante para quem tem um forte jogo aéreo. O jogo está paralisado, está revendo aí. Uma pancada ali para cima. O Neymar e uma preocupação porque o Alisson está caído. Está caído lá, sentiu, ficou sentindo. O doutor Rodrigo Lasmar chega para o mar. O Galvão? No pé direito ali, não estou mostrando direito alguma coisa, diga não. Eu observei antes daquela cobrança de falta. O Neymar foi lá no goleiro do Brasil e falou alguma coisa. E agora o Neymar reúne isso com o pessoal ali no meio do campo. Provavelmente, pode ser, que ele tenha pedido para o goleiro pedir o médico para dar um tempo no jogo e ele arrumar a casa ali. Pode até ser, mas eu vi muita preocupação do médico, do massagista. Vai parecer uma torção, Galvão. É, a forma que eles correram, a maneira com que eles correram ali me pareceu que existia uma preocupação. Ali você vê o Alisson. Pode ter sido uma torção de pé direito, mas o Anão tem a malandragem. Não, o Anão tem a malandragem do jogo. Não é isso, Anão? Você viu isso muitas vezes na vida, né? Eu não entendi por que antes da cobrança ele foi lá falar com o goleiro. Vamos dar uma olhada? Entrou da imagem do Neymar. O Anão do Alisson está com razão mesmo, cara. Ele foi e botou a mão na frente da boca ali para ninguém ouvir o que ele estava falando. O Alisson desabou. Está doendo aqui. Porque o único jogador que pode ser atendido dentro de campo é o goleiro. É o goleiro. E aí não tem problema. Esse é o Arnaldo César Coelho. Malandragem de arbitragem, de jogadores, sabe tudo e mais um pouco. Agora quem aproveitou essa parada aí para conversar foi Neymar, Marcelo e Coutinho. Esse trio aí. Combinaram alguma coisa aí. Os três que podem fazer essa jogada aqui pela esquerda. Que aliás está faltando. Faltou no primeiro jogo um pouco. Faltou agora e foi feita pela esquerda uma única vez. Mas quando o Willian caiu por aqui, Juna. O Willian caiu por aqui e acabou fazendo a jogada da triangulação ali. Com o Marcelo e com o Filipe Coutinho. O Willian está mais fixo do que o Neymar e o Coutinho. Está girando menos do que esse. Aí vem cruzamento, vem bola pra lá e o corte é feito. Aqui eu me referi a que a única vez que fizeram jogar de texto foi quando o Coutinho caiu aqui para a esquerda. Uma única vez que ele caiu para a esquerda. O ideal é que você tenha duas opções de passe. E até mesmo o drible. Porque aí fica mais fácil para você envolver o adversário. Aí o Schlaller é que recebe. Balgata, hein, Glenn? Faz o trabalho pelo meio. Vai se soltando o time da alça. O tempo vai passando. Vamos aproximando os 30 minutos. Cruzamento, corte feito de cabeça. Aí o Willian. Atrás. Começou com muita tranquilidade o time brasileiro. Não estava nem mais nada a bola saiu para o meio. Começou com muita tranquilidade o time brasileiro. E agora já tem uma certa dificuldade no jogo. Globo na Copa. Aqui aí, moçada. Coca-Cola. A Copa do Mundo Viva está chegando. Tudo pronto. Aí a bola já batida lá atrás pelo Alisson. Corte feito. A lava. Toca de cabeça. Jogou pelo meio. O Galvão, isso não é o que você falou agora há pouco. O time da Áustria, como o Mauro já falou, é alto e forte fisicamente. Então quando eles têm momentos no jogo que eles começam a encontrar o espaço da marcação e a saída rápida no contra-ataque. Que é esse momento que eles estão vivendo agora. Isso que dá uma equilibrada. E o Brasil está fazendo alguns passes ali atrás que não costumam falhar, como agora esse do Marcelo. O Thiago sai para fazer bem a cobertura do Miranda, porque o Miranda tinha saído para fazer a cobertura do Marcelo. Aí o corte feito e esse Arnautovic. O Tite falou dele na coletiva ontem, quando a gente falava essa coisa de linha de quatro, linha de cinco, né? E o Tite falou, na frente fica só o Arnautovic. E o Arnautovic fica ali. Enfim, ou seja, deu para perceber no jeito dele falar que ele tem respeito por esse Arnautovic. Preocupa porque é um jogador mesmo, com essa estatura, ele consegue prender bem essa bola esperando os companheiros que vêm de trás. E agora o Tite disse para o Marcelo, se concentra porque o árbitro vai deixar rolar. Ele vai deixar rolar, porque o Marcelo reclamou que teria sido falta quando perdeu a bola aqui. O Arnaldo avisou que ele deixa rolar. Aí vem o time brasileiro, vem chegando de novo, vem pela direita. O Paulinho caído por lá, tocou para o Willian, trouxe para o meio, tentou a tabela. Essa jogada, essa tabela é difícil. Tem muita gente de camisa vermelha por ali. Olha o cruzamento, quem fez o corte outra vez foi o pródigo. Que é o, seria o Líbero, né? Da linha dos três zagueiros, o que joga um pouquinho mais atrás, ele tirou de cabeça agora. Essa tentativa de tabela curta que o Willian já tentou algumas vezes, que o Neymar tentou algumas vezes, ela bate sempre na perna de alguém. Tem muita perna por ali. Essa chamada tabela contra-ataque. Porque ali no meio, se você perder essa bola, você vai criar um contra-ataque para o adversário. A jogada principal que eu acho que o Brasil pode encontrar é a entrada do Paulinho e aquele estilo de chute que o Felipe Coutinho deu de fora da área. Da entrada da área. A tabela pelo meio, olha aí. Olha o Paulinho chegando, olha o Paulinho chegando. Tocou pela esquerda para o Marcelo, tocou curto. O Marcelo devolveu vantagem, cortou a bola, olha a chance do gol, tentou o cruzamento. Ela ficou no meio do caminho, vai pela linha de fundo da escanteia. A tabela pelo meio fica muito difícil. É muita gente, muita gente grande e muita gente forte. O espaço fica muito pequeno. Tem perna demais ali. É, tem perna grande, grossa. Os caras são fortes. Tem muita perna no caminho. Por isso é que o adversário escolhido foi esse. Mas olha a chance que teve o Marcelo. Ele tentava o toque certinho para o Neymar. Entrava livre pelo meio do ar. Ele levantou a cabeça e olhou. O Neymar entrava livre, o corte foi feitoso. O Neymar na cobrança, escanteia, olha o gol. A bola vai para lá fora. Thiago Silva tive a sensação de que ela ia para o gol. Ele subiu sozinho por ali para tocar de cabeça. Se arrepende. Olha como ele se arrepende. Olha como ele vai subir. Tentou virar a cabeça. Faltou o giro na cabeça. Faltou o giro na cabeça. Faltou o giro na cabeça para ele buscar o canto direito ali. Mas subiu absoluto no meio dos grandalhões. É um jogador que tem um tempo de bola excepcional. Mais baixo do que esses grandalhões da Áustria. Mas ele estava absoluto no lance. E vem a Áustria de novo. Estamos chegando aos 33 minutos. O corte é feito. O Brasil tem que tentar uma saída mais rápida. Como eu fazia no começo. Felipe Coutinho. Toca para o Neymar. De novo para o Felipe Coutinho. Sem prender demais a bola. No meio. Com o Gabriel. Abertura pela direita. Lá veio o time brasileiro. O Gabriel agora. Ele que recebe. Tocou para o meio. Neymar. Agora abriu o espaço e bateu Neymar. No meio de três. A sobra ainda brasileira. A bola foi desviada. O Neymar ficou sentindo. O Paulinho apareceu. Deu um jeito ali no tupete. Olha só a jogada. O Neymar. Ele tenta o espaço. Mas a marcação tem três em cima dele. E olha lá o Paulinho como estava ali na frente. Arnaldo César Coelho. Diz para mim a defesa foi do Linder. Era legal a posição do Paulinho. Fiquei com a sensação de que ele talvez estivesse à frente impedido. Eu também. Embate, rebate. Resta saber se quem tocou foi o jogador da Alta. O juiz não deu. Olha o cruzamento. O corte feito. De cabeça o Brasil insiste. A tentativa de batida de longe. A sobra. A chance. Para o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Gol! É do Brasil! 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 Gabriel Jesus é o nome dele. É o artilheiro da seleção na Era Tite. Recebeu pela direita e fez o que o centroavante competente faz. Dominou. Olhou. Esperou. Nada de pancada. A batida de bola. Essa cruzada que vai lá na trave do outro lado. Não dá chance de defesa para o goleiro. Que bela finalização. E aí, Arnaldo? A posição era legal? A bola batendo no Austrico. Tira o impedimento? Não tira o impedimento? Pode isso, Arnaldo? Pode sim. O Austrico tentou cortar. Bateu na orelha da bola e a bola sobrou. É um segundo lance. Não houve desvio. Houve um corte dele e que habilitou o Gabriel. Gol legal. Isso porque bateu na orelha da bola, viu, Cássio? Mas você viu que a jogada começou com um chute do Marcelo de fora da área. Bateu no zagueiro, aí tinha espaço. Sobrou para o Gabriel e ele fez um golaço. Um golaço. Centroavante, ele olhou e viu que aquele espaço o goleiro não ia estar. Bateu girando para dentro. Ela foi girando para dentro, pegou na parte de dentro da trave e entrou. E esperou ela certa, né, gente? Esperou o goleiro se definir? Ah, é? Você se definiu? Então toma. É, a batida dele é que impressionou. Vai você. Não, pode ir, pode ir. Porque ele estava numa posição que normalmente, com o pé direito, você bate ali. Mas ele deu uma curva, né? A bola fez uma trajetória que tirou qualquer possibilidade em defesa do Linder. Um para o Brasil, zero para a Áustria. Aliás, é bom dizer que a Áustria é uma velha freguesa, né? Porque foram nove jogos, esse é o décimo. Com seis vitórias brasileiras, três empates. Duas dessas vitórias em Copa do Mundo. Em 58, no ano do primeiro título, 3 a 0. E dois gols de Mazzola, um de Nilton Santos. E em 78, 1 a 0. Com um gol de Roberto Dinamite. A Áustria, que não vai a Copa desde 98, mas ficou muito marcada em 82, né, Gabon? O Júnior disputou aquela Copa e tal, vencer na rua, etc. Quando ela perdeu de 1 a 0 para a Alemanha Ocidental. Ou na região. É. Pois é. E a partir dali, a FUFA colocou todos os jogos, todos os últimos jogos da primeira fase, no mesmo horário, porque acharam que teve uma armelada nisso, é para tirar a argéria. Não nos vamos explicar depois, porque fizeram a armelada mesmo para tirar a argéria. Olha o cruzamento, a bola para a área. Vai passando, o Willian foi atrás dela, para evitar a saída, não deu lateral para a Áustria. Globo na Copa, aqui é emoção. Vivo, patrocinadora oficial da Seleção dos Brasileiros. Galvão. Diga. Esse foi o décimo gol do Gabriel Jesus em apenas 17 partidas. Sempre que ele faz um gol, o Brasil vence. Até hoje, sempre foi assim. Aí, falou, tira o Marcos. O Mauro se referiu na Copa de 82. A Alemanha podia tomar de três gols. A Áustria podia tomar até de três gols. A Alemanha precisava ganhar. E o que acontece? Surgiu um gol da Alemanha e eles pararam de jogar. E ficou por isso mesmo. Porque classificava as duas seleções. Classificava as duas e a Argélia ia ficar de fora e a torcida vaiou o segundo tempo inteiro. E eu me lembro que ficou evidente, ficou claro. Porque tinha um jogador. A Argélia tinha jogado antes. A partida ali, como disse o Mauro, sempre na última rodada, os quatro adversários da mesma chave jogam no mesmo horário, para que não possa ter essa mutreta. E foi uma coisa muito feia. Aí, o Brasil chegando de novo pelo meio. A bomba, a bola batida. E a caída do Lindo para fazer a defesa. Ali ele faz a defesa. Globo na Copa. Aqui é emoção. Zadinha, mesmo sabor, agora em nova embalagem. Aí o galheiro Linder, o Júnior queria falar. Não, era dessa jogada agora, né? Essa entrada diagonal do Gabriel Jesus, né? No lançamento. E a infiltração do Felipe Coutinho vindo de trás, né? Porque ele veio sem marcação. Olha, nós já tivemos uma finalização do Casemiro. Tivemos duas finalizações do Felipe Coutinho. E elas estão aparecendo aos poucos desse cara que vem de trás. Do Marcelo também, na hora do gol. Do Marcelo, tá faltando do Paulinho, né? Então, o que acontece? Essa movimentação que o Júnior falou é surpresa. O Coutinho vem de trás com um elemento de surpresa, como o Paulinho faz. Isso daí desmonta. Não dá para marcar. Eles não esperam essa entrada de um jogador que vem de trás. Eles marcam aqueles que estão na frente. Aí o Neymar partiu na velocidade. A bola tocada na frente para o Gabriel Jesus. Saiu para a marcação. Em cima deles, o grandalhão aí. O pródigo. O Gabriel Jesus perto dele ali, ó. O cara parece jogador de vôlei. É, mas se botar ela no chão, não vai arrumar nada, viu, Galvão? É. Olha como ele foi. Olha lá. O Casemiro tem razão. Ele chega com o braço e põe. Pode isso, Arnaldo? Claro que não pode. O jogador, esse zagueiro é meio... O que a gente chama na pelada? Zagueiro grosso, né? Que bate muito. Então, Arnaldo, deixa eu simplificar. Se não pode, é pênalti. É, mas o juiz geralmente considera isso uma proteção. Mas não pode. Não pode. Não pode. Dentro da área, é pênalti. Se o Ardo quiser, ele marca a pênalti. É. Já teve um cartão amarelo hoje no jogo, né? Nós estávamos... É o jogador número 18, o Scope. 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 1,94 é maior que o atacante. Exato. 1,75 tem o Gabriel Jesus. 1,94 tem o Próbio. Na trombada, leva vantagem o Poder. Com a bola no chão, leva vantagem o Gabriel. Aí, o Linden. Nesse futebol de hoje, está ele aí. Sendo o homem na saída de bola. O Líbero. Ou seja, todos os técnicos, hoje, organizam pela mesma cartilha, né? A coisa ficou dessa forma. Aí, o Marcelo. Ele já tinha olhado lá atrás para tentar a saída de jogada com o Alisson. Talvez fosse melhor. Mesmo assim, ela chegou aqui na frente. Jogou o corpo. Protegeu a bola. Jogou o corpo. Deixou o corpo. Caiu o Neymar. O juiz marcou a foto. Está muito revoltado. Mas está muito revoltado ali. O Drakovich. Dizendo que não fez falta nenhuma. Globo na Copa. Aqui é emoção. Itaú. Patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Ronaldo César Coelho. Pobre dos hábitos. As câmeras mostram tudo, cara. Por isso que estava reclamando o austríaco. O Neymar agarrou no calção do cara. Puxou tanto que quase arrancou o calção do cara fora. E ele deu a falta em cima do Neymar. Pobre do hábito. As câmeras mostram tudo. É por isso que na Copa do Mundo nós vamos ter o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo vai ter lá o vídeo que vai ver tudo. Vamos ver se ele vai corrigir os erros dos arbitrais. Ficou claro. O Neymar agarrou no calção do cara. Deixou o corpo cair. Foi puxando o calção do cara. O cara ficou na bronca. Uma malandragem também, né, Galvão? Ele está sentindo que ele é maior do que o Neymar. Automaticamente ele deixa o corpo que é para poder servir até de apoio. Aí puxou o calção para cair devagarinho, né? Aí o corte de cabeça lá atrás do Thiago Silva. Paulinho. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. A Austria está a 11 jogos sem perder com 8 vitórias e 3 empates. Vem de vitória de virada 2x1 em cima da Alemanha. Mas jamais conseguiu uma vitória em cima do Brasil através da história. E o Brasil já está ganhando por 1x0. E Felipe Coutinho vai abrindo o caminho. Vai jogando bonito. Vai tocando. Vai metendo na frente. E o Gabriel Jesus saiu trombando ali para cima do zagueiro. Saiu trombando para cima do Interhager. E o Juiz paralisava por ali. Globo na Copa. Aqui é a emoção. Brahma. Quando você se sente número 1, isso pede Brahma. Você estava ali. Revendo a tentativa do Gabriel Jesus. O Interhager foi para o chão. Um minuto. O Juiz marcou a falta. Um minuto vamos ter de acréscimo. Vamos chegar aos 45. Portanto, vamos ter mais um minuto. Nesse primeiro tempo. No chão do intervalo. Casagrande e Júnior vão falar sobre o que acharam do jogo. Tem a impressão que deve ter agradado aos dois. É só sentir falta um pouco do Willian, né? Teve pouca participação nesse primeiro tempo. É verdade. Olha o lançamento para o grandalhão lá. Ele é perigoso, cara. Olha como ele chega. É perigoso se armar o Tovich. É a tentativa do Brasil aqui pela esquerda. Mas eu vou fazer uma colocação para vocês analisarem no intervalo. O Felipe Coutinho cai mais para a esquerda. O Neymar cai mais para a esquerda. E o Marcelo tem uma competência de apoio que não tem ninguém no mundo que tem igual como ele como lateral. Aí fica privilegiado essa jogada pela esquerda. Esse tipo de jogada pela direita não tem com o Willian participado. Não, até tem, mas é menos boa, né? Não é tão forte. O Danilo com o Paulinho não é tão forte. Não é tão forte. Agora esses três aqui funcionam melhor. Aí, final do primeiro tempo. Gabriel Jesus, o homem do gol. Esse assunto, o Júnior e Casa Grande falam no intervalo. Daqui a pouquinho, nós estaremos de volta. E vem aí. Vamos mostrar para você o que vai ser vozes. As vozes da Copa. A emoção de narrar uma Copa do Mundo é indescritível. É o ponto máximo na carreira de um profissional. E estou me aproximando da décima segunda a partir do próximo domingo com os Jogos do Brasil. Mas já na quinta-feira com o jogo Rússia Arada Saudita. Então, todo o nosso time de narradores. Hoje, depois do Fantástico. Fechando esse primeiro dia de programações direto de Moscou. Vozes da Copa. Ah, mas vale. Para ver a Copa do Mundo, vale tudo. Aí, autoriza o árbitro. Vamos para o reinício do jogo no segundo tempo. E no Marciais, o Campão está lá. Faltou falar dele no intervalo. O Neymar foi o que errou o maior número de passes. Foram quatro passes errados. E deu um menor número de passes do que normalmente. Deu sete passes certos no primeiro tempo. O Júnior chegou a... Por exemplo, o Filipe Coutinho deu 36 passes certos. O Neymar deu apenas sete. O Júnior falou que faltou o Willian. Eu vou deixar a pergunta no ar para eles falarem daqui a pouco. Será que não faltou também um pouco de Neymar no primeiro tempo na seleção brasileira? Aí vem a Áustria tocando. Vem chegando o time austríaco. Em compensação, o maior número de faltas, como sempre, acaba acontecendo em cima do Neymar. Balgata ali abre pela esquerda. Schala faz o retorno. A bola já gira lá pela direita. Por lá vem o time austríaco tentando sair para o ataque. Sol agora. Se ainda faz frio em Moscou, faz frio em boa parte da Rússia. Aqui o tempo é muito bom. Temperatura acima dos 26 graus. 25, 26, chegando até 27 graus aqui em Viena. Já choveu antes do jogo. Agora abre o sol bacana. Em cima do gramado. Vai subir ainda mais a temperatura. Dá bom para jogar futebol. Aí a Áustria tocando ali atrás. São os primeiros movimentos neste segundo tempo. Um para o Brasil, zero para a Áustria. O gol marcado por Gabriel Jesus. Lembrando que no próximo domingo. A estreia do Brasil na Copa. Em busca do Hexa. Brasil e Suíça, aniversário dos mais difíceis para uma abertura de Copa do Mundo. Porque jogo de abertura de Copa do Mundo é diferente dos outros, né? Não, Júnior. É, porque tem ansiedade, né? Aquele friozinho na barriga. É todas aquelas coisas que normalmente acontecem em estreias. Em estreia e Copa do Mundo. Isso aí tem uma dimensão maior ainda. E aí o centroavante quer fazer o gol, caso o time quer fazer o gol. E é difícil ter muita perna adversária na frente. A estreia é a seguinte, errou a primeira bola, demora uns 5, 10 minutos para o cara recuperar. Porque ele já entra com esse medo. Olha o cruzamento, a bola cruzada, a brasileira vai direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção casa. Faltou o Neymar no primeiro tempo. Então, assim, eu gostei de todos. Todos demonstraram um modo de jogar até agradável para mim. Se esperava mais do Neymar, se esperava mais do Neymar. E aí eu acho que todos jogaram de uma maneira parecida. O Felipe se destacou um pouco mais, o Paulinho um pouco mais. Foi aqueles que eu gostei. Mas eu não achei, assim, eu penso diferente do Júnior. Eu não achei tanta falta do Willian, nem tanta falta do Neymar. Poderia ser mais, mas não foi ruim. O Neymar está reclamando ali. Ele foi lá reclamar. Analdo, precisa explicar para ele, né, Analdo? Que o tiro de meta foi batido. E o Thiago Silva pegou a bola antes da bola sair da área. E tem que voltar ao tiro de meta, né? Não entrou em jogo. Mas será que foi isso que ele foi reclamar? Não podia ser outra coisa, né? Porque o recém começou o segundo tempo. Aí a bola enfiada, o Gabriel Jesus não foi na bola porque ele estava impedido. Ele tentou sair da bola para chegar alguém por trás. O Gabriel Jesus, Novão, que é o Cássio. Ah, não, 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 não. Está ali, está ali, está ali. Vamos, vamos, vamos ver lá. Está lá, está lá, está lá. Ele foi lá. Olha, lá está explicado. E o Neymar está dizendo. O juiz está mandando eu voltar. Me solta aqui, seu cara. Em imagem da câmera exclusiva da Globo, ele foi trocar tornozeleiro ali. Aquela proteção que é obrigatória agora, que fica na frente da Canela. Caneleira, Caneleira. E aí o cara puxou ele pelo braço e ele putizia para o cara. Mas o juiz está mandando eu entrar. Me solta aí, seu moço. Aí a Austria tocando a bola. Eu puxava esse assunto do Neymar porque é o esperado. É que ele vá voltando no ritmo aos poucos. Ele está voltando agora. Aí vem a Austria na tentativa de cruzamento. O Jano Marcelo, ele arriscou, ele tentou. Mas claro que ele tem que ir crescendo. Tem mais uma semana para o jogo de estreia. Três meses parados. Jogou 45 minutos na semana passada e agora saiu jogando. E a perspectiva, a expectativa é que ele não jogue o jogo inteiro. Ele vai sair daqui a pouco. Assim o Tite falou. E o Tite, ao ouvir os elogios ao Neymar na volta dele, no fim passado, muito elogiado e tal, o Tite advertiu. Atenção, ele vai oscilar. É normal. E o Tite disse que ia prestar muita atenção no jogo no momento em que ele ficasse um pouco descoordenado. Foi a expressão usada pelo Tite. Descoordenado na coordenação motora, pela falta de jogo. Não ia deixar ele em campo até a hora que achasse, Júlio, que ele tivesse um pouquinho descoordenado ali. Aí então está na hora de sair. Ele ainda não tem, Galvão, um equilíbrio muscular perfeito nas duas pernas. Ele dá um pouquinho de diferença na perna fraturada, que foi parada durante muito tempo. E ainda não está totalmente equilibrada a musculatura do Neymar. É por aí, né, Júlio? É, eu acho que os recursos hoje que nós temos servem exatamente para que não corra o risco, né? É lógico que quem ficou parado três meses tem que passar por esse processo. A tentativa de chegada do time da Áustria, sempre a Maltovich. Tiago Silva, ele faz uma boa partida, vai aí. O Tiago Silva precisa de confiança no momento em que ele fez. Essa confiança foi dada no momento que o Tite disse que ele é o titular. E ele cresce, né, porque é jogador. Vai ser a zaga mais velha do bem que vem, caso se confirme. Miranda e Tiago Silva, ambos com 33 anos, a zaga mais velha a jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Aí a informação do Tino Marcos, o Brasil tenta partir. Olha a limpada de jogada, ela chegou no William. Gabriel partiu, ele carregou, pode até bater para o gol, preferiu um corte para o meio. A bola ficou presa, todo mundo chuta, chutar a bola, chutar as pernas do Pródio. O Pródio ficou na broca. O William é mais baixinho ainda, Gabriel Jesus, parece. Agora que os dois ficarem em pé, vocês vão ver a diferença de tamanho, quer ver? Aí a câmera saiu dali. Olha lá, está o William, conversando com o juiz. O Paulinho ficou louco com Dragovic. O Paulinho passou ali, deixou a bola para o William, o William carregou, não quis bater para o gol, ele quis tocar para o meio. O Gabriel Jesus entrava só para dar um tapa na bola para fazer o gol. Mas ali tem que bater, tem que bater no bico da pequena área ali. A bola é diagonal no chão, é difícil para o goleiro. Fecha o olho e solta o pé. E olha lá, depois o desentendimento ali do William com o Pródio. E depois o William falando com o Abdo. O Abdo deve falar inglês, húngaro. O William está falando inglês muito bom. Inclusive na coletiva que deu essa semana, lá na Inglaterra, os jornalistas ingleses perguntavam e ele respondia na boa. Dispensou o intérprete. Mandou muito bem o William. Ô Galvão, um desentendimento. É pródido, né? É. Você tem que falar para ele, deixa para lá. Tá bom, beleza. Você tem razão. Você tem razão, vamos jogar bola. Deixa para lá. Foi o que o Tite pediu, o Tite só gritou daqui para ele. William, faz o que eu pedi, faz o que eu pedi. Deve ter sido para não reagir. É, para evitar qualquer problema, não estamos aí. Há um tempo da estreia na Copa do Mundo, a verdade é essa. O Brasil jogando com Alça nesse domingo, no próximo domingo. Brasil e Suíça, direto de Rostov, na Rússia. A estreia brasileira na Copa do Mundo. O jogo 9 da noite, 21, você tira 5, dá 16, 4 horas da tarde no Brasil. É isso? 5, tira 6, 3 horas da tarde no Brasil. 3 horas da tarde, horário oficial de Brasília. No próximo domingo, a estreia brasileira no Brasil buscando o hexacampeonato. A Copa da Rússia, o Brasil, que ainda tem... Costa Rica e Sérvia no grupo. Aqui vai ganhando da Áustria por 1 a 0 e o Brasil inteiro. Vai se ligando e vai curtindo na Globo. Olha a pancada, os caras não querem saber de nada. Tome cartão amarelo. Cartão amarelo exatamente para o pródigo. Está pensando que se é grandão, pode fazer o que quiser. Deu a pancada por trás ali. Tomou o cartão amarelo. E a pancada sempre é em cima do Neymar, né? Quer ver como ele protege a bola? Olha a chegada. O que é isso, gente? É para cartão, o Tite abre os braços. Objetivo não é esse. Futebol tem que ser jogado sério. Futebol tem que ser jogado duro. Mas um time está chegando para a Copa do Mundo. Um time está chegando na condição de um dos grandes favoritos para a Copa do Mundo. E o Neymar é só a estrela desse time. É a grande estrela de um dos grandes times da Copa do Mundo. O cara chegou rasgando por ali. O Gabriel Jesus está na moral com ele também. Você pode até chegar numa jogada dividida. Mas ele já tinha tocado a bola quando o pródigo chegou. Sem aliviar. Ele já tinha feito três vezes no primeiro tempo. Esse tipo de falta de futebol americano. Bater no meio do cara. Ele não sabe jogar bola. Ele é um grandão que está lá atrás para chegar. Um instante, casa. Porque agora, de novo, a pancada. E os jogadores brasileiros se revoltam agora. O Miranda que hoje carrega a braçadeira de capitão. Estica o braço direito ali. O Schopf. Ele que está invocado. Ele chegou. Eles estão vivendo, gente. Uma fase de empolgação. Veja lá que o Dragovic tenta afastar. Os jogadores brasileiros reagiram na hora. Peraí. Não foi para isso que nós viemos aqui. Olha, olha a entrada em cima do Felipe Coutinho. A entrada do Schopf. Analdo, pode isso, Analdo. E ele já tinha cartão amarelo. Portanto, teria que levar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Isso não é futebol. Olha, não foi no Neymar. Foi no Felipe Coutinho. O Neymar está conversando com ele. Dizendo, o que é isso, cara? Como é que você faz uma coisa dessa? Nós estamos uma semana da abertura da Copa do Mundo. Não era esse o objetivo. Talvez fique por uma certa empolgação da seleção austríaca. Aqui não é normal, Júnior, viver assim tantos grandes momentos. Está no momento desde 11 partidas invictas. De 8 vitórias. Vem de vitória em cima da Alemanha. E os caras abriram a caixa de ferramenta. Eles tinham que estar com essa empolgação. Era da Elívia Latam. Agora não adianta mais. E abriram a caixa de ferramenta. Eles foram terceiros colocados em 1954. Foi a melhor participação austríaca em uma Copa do Mundo. Bom, enfrentaram também outra seleção que estará na Copa, inclusive no grupo do Brasil. É, mas não em amistoso, entendeu? Não foi agora. Eles ganharam 3x2 e perderam 3x2 na fase de classificação. A Sérvia jogou aqui, perdeu para o Chile 1x0 e ontem goleou 5x1 a Bolívia. A grande maioria dos times que jogam a Copa do Mundo participando de amistosos de preparação. Mas ali houve uma revolta do time brasileiro. Olha o Marcelo, tocou para o meio. A tentativa de limpar a jornada é pró. Quem sabe jogar, mas ele é bom o zagueiro lá. Ele sabe bem, não tem bem o negócio ali. Foi um lápis. Um lápis ele ter acertado a jogada, é isso, cara? É isso. Ali Miranda com Arnautovic. E o técnico Tite três vezes gritou aqui, concentra, vamos jogar repetidas vezes. E a seleção da Alstra vai para a primeira alteração, Morgan. Vai mexer. É, exatamente. Número 25, Irlander. Pogar no meio do campo, saindo o 18. Shopping. Irlander no lugar do Shopping. Marquinhos e Fernandinho serão as primeiras alterações no Brasil. Serão os primeiros a entrar. Portanto, duas alterações no time da Áustria. Irlander no lugar do Shopping. Que foi o cara que já tinha tomado o cartão amarelo. Deu aquela entrada, podia ter tomado o vermelho. Quase arrumou uma confusão no jogo. O técnico tirou. E entrando... Burgstahler no lugar de Schaller. As duas alterações. E eu te informando que Fernandinho, Marquinhos e Fernandinho, devem entrar no time do Brasil. Burgstahler. Vamos aí. Nos aproximando dos 14 minutos deste segundo tempo. Um para o Brasil, zero para a Áustria. Você vai curtindo na Globo. Já vai se preparando para a Copa do Mundo. No próximo domingo. Brasil e Suíça. Na abertura, subiu a bandeira. A abertura para o Brasil da Copa do Mundo. Mas a Copa começa realmente... Na quinta-feira, cerimônia de abertura e depois a Rússia, os donos da casa, jogando contra a Araba Saudita. Tiago Silva. Tiago Silva que é sempre a entrada do Marquinhos. Como era esperado, entra Marquinhos. No lugar do Tiago Silva. Marquinhos, número 13. Vamos ver quem ele vai poupar aí, né, Tino? Casimiro. Aí troca o volante pelo volante e não muda o sistema de jogo. Acho que está mais certo ainda. Ou seja, fica muito claro que esse é o time... Esse é o sistema a ser utilizado para a abertura da Copa do Mundo contra a Suíça. Ele troca o volante e deixa a manutenção dos jogadores de habilidade. É um pouco também... Desculpa, casa. É um pouco também o que eu disse no início da transmissão. Há uma preocupação física em relação aos volantes. O Paulinho e o Casimiro foram muito jogados na temporada, né? O Casimiro jogando até a final da Liga dos Campeões. Portanto, é dar um descanso a ele aí e os minutos a mais para o Fernandinho. Eu achei também o seguinte. Foi legal essa alteração. Porque na semana passada, muito se pegou. Não falando diretamente do Fernandinho. Marquinhos funcionou. Ficou sem saída de bola. E saiu o Fernandinho. Agora está o Fernandinho com o único volante no mesmo esquema. Então, eu acho que também é legal para o Fernandinho fazer esse tipo de jogo. Vai jogar na dele, né? Como ele joga no Manchester City, como o Casimiro joga no Real Madrid. Vai jogar na dele. O Fernandinho é um ótimo jogador. Muito claro que as críticas não eram ao Fernandinho, mas ao módulo estabelecido. Aí o Danilo sai jogando. Botou na frente. Paulinho faz a tabela com o William. O William ficou aí. Faz a ligação e muito boa lá pela esquerda. Bom tocar de cabeça para evitar a saída de bola. Chegou o Marcelo. Tocou para o meio. O Felipe Coutinho vai bater. Vai bater. Vai bater. Pé direito. Bateu no centro. Tudo no gol. O Lille pegou essa. Ele não pegou tão bem. Mas vamos, essa virada do jogo é que eu estava chamando a atenção no primeiro tempo. Porque aqui essa bola foi muito alta, né? O domínio. Mas se ela vem um pouco mais baixa, ele pode dominar e sair no mano a mano sem cobertura contra o adversário. Ou seja, ela foi um pouquinho alta, né? Ele foi obrigado a retardar um pouco a jogada. Mas o momento da virada foi perfeito. É perfeito. Porque você quebra completamente essa linha que tem à frente da zaga. Aí Marcelo na cobrança do lateral. Já recebe de volta. Já trabalha na perna esquerda. Toca no meio. Neymar de primeira. Fez a volta para Felipe Coutinho. Aí o Coutinho mais atrás para Miranda. Tem o Marquinhos. Ele prefere tocar mais de lado para Danilo. Complicou a vida do Danilo. Tentou chegar o Danilo. Miranda pede desculpas. A Laba faz o cruzamento do lateral. Arnautovic é quem recebe. Tentativa de tabela. Toca para frente. Recebe de novo. Ele sabe jogar Arnautovic. Aí Marcelo. Ajeita no peito. O lançamento do Gabriel Jesus partiu. Fez o corte. Fernandinho tentou dar o pote ali pelo meio. É o Fernandinho que chega tomando muito bem. Doutor para Paulinho. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro contra três. Quatro contra três. É hora do segundo gol. O passe foi curto. Aí o Willian. Domina. Dá até para bater para o gol, Willian. Podia bater para o gol. Inverteu. Jogou para o outro lado. Posição legal. Olha o Brasil chegando. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Brasil. Neymar Júnior é o nome dele. Com assinatura de Neymar. Cadê aquela finta curta? A habilidade. O Willian veio. Puxou. Podia bater para o gol. Viu Neymar. Posição legal. Ajeitou. Coxa direita. Vem cá. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Puxou. Pula. Pula. Tocou. Caneta. No goleiro. Botou lá dentro e saiu para o abraço. Ele trouxe do futebol. Do futsal hoje. Do antigo futebol de salão. Puxa de uma para a outra. Deixou um sentado. Meteu a caneta no goleiro. E saiu para o abraço. Mas gostei da visão de jogo do Willian. Carregou-se bem na narração. Dá para bater. Ele percebeu. Apesar que o Neymar deve ter dado um toque para ele. Ele percebeu que o Neymar do outro lado cruzou. E o Neymar fez um golaço. Para que tirar, né? Eu já ia dizer assim. Mas já pode tirar, gente. Guarda. Também tem essa. Você tem... Os dois tem razão. Guarda para dormir. Eu quero ver mais espetáculo. Mas também... Espera aí. Vamos espetáculo. Espera aí, gente. Deixa ele se divertir. Porque a partir do domingo que vem não é essa diversão, não. Aí o bicho vai pegar. Aí vem cruzamento 2x0, Brasil. Marquinho corta de cabeça. Dois belíssimos gols. Um de Gabriel Jesus, outro de Neymar. Olha o time saindo ligeirinho. Olha o Neymar pegando. Ele está a fim de jogo. Partiu, meteu pela direita. Danilo foi na velocidade. Tem espaço, tem o Inha. Tocou no Inha. Deixou a bola passar. O Inha pegou. Ficou demais com o cara de Brasil agora. Saindo ligeiro. Ainda mais é bom mesmo em casa para que se faça justiça ao Fernandinho. Começou de novo a jogada com ele. A anterior do gol começou com ele. Fazendo o corte, liberando para o Paulinho para que saia em 4 contra 3. Por quê? Porque agora ele está jogando na dele. É, porque é a posição que ele conhece, né, Galvão? A gente está falando em relação ao comportamento da equipe do primeiro tempo da semana passada. Onde realmente fica difícil para que os três jogadores com características defensivas possam organizar a equipe. E aquilo que nós falamos na semana passada. Eram dois volantes tendo que dividir um espaço que eles gostam de jogar sozinhos. Na semana passada, saiu o Fernandinho. Quando tudo começou a funcionar, mas nós deixamos claro que não era o Fernandinho que estava jogando mal. Era o estilo que o time estava, o modo tático que estava sendo feito. E agora ele está jogando bem. Dois para o Brasil, zero para a Áustria. Já já duas alterações na seleção brasileira. A Áustria mudou também, Galvão, saiu o Vinti Grilich. Para a entrada do 16, Peter Zulli. Na seleção brasileira vão entrar o Felipe Luiz e o Firmino. Vão fazer agora as alterações o técnico Tite. Vai fazer agora as alterações. Vai sair o Marcelo, já se dirigindo aqui. Vamos ver, deve ser o Gabriel Jesus o outro. Um detalhe, um detalhe, o Neymar tirou, tirou parte da camisa, jogou para trás a camisa, atrás da cabeça e levou o cartão amarelo por isso. Na comemoração do gol, evidentemente. É o Gabriel mesmo que sai. Sai o Gabriel Jesus para a entrada do Firmino. Com a número 20. Sai o Marcelo para a entrada do Felipe Luiz. Com a número meia dúzia. Dois para o Brasil. Zero para a equipe da Áustria. Lobo na Copa. Aqui é emoção. Novo Johnson's Força Vitaminada. Tripla proteção contra quebras. Aí a saída do Gabriel Jesus. Tite foi lá. Complementou. Todo mundo fala com o menino Gabriel Jesus. Aí entra o Roberto Firmino. É uma outra boa alternativa. Os dois estão jogando muito bem. O Tite vai dando as oportunidades. Já definiu o Gabriel Jesus como titular. Mas vai dando as oportunidades ao Firmino. O Firmino entrou bem. No primeiro jogo com a Croácia. Fez gol na casa dele. Ele joga no Liverpool. E fez gol lá no Anfield. E o Neymar chegou a 55 gols pela seleção. Um a menos do que o Romário. Que é o quarto colocado o Romário. O Neymar agora tem 40 gols a menos do que o Pelé. Que é o maior artilheiro. E está a 1 do Romário. E entre eles. Olha a enfiada de bola. O Islander saiu. E entra o Pelé. Que é o primeiro. E o Neymar. O Romário tem um gol à frente. E depois tem Zico e Ronaldo. Uma turminha boa. Aí a Alça está tentando sair. Recuperação de bola no time brasileiro. O Neymar começa a se mexer pelo campo inteiro. Ele está gostando do jogo. Isso é importante. Ele está gostando do jogo. Está se divertindo. É aquilo que eu falei. Está se sentindo bem. Olha, nós vamos aí com 22. Vamos para 23 minutos do segundo tempo. Eu confesso que eu não esperava que o Tito deixasse tanto assim na imagem. Minha expectativa é que ele trocasse antes. É porque também... Claro, eles estão ali vendo que ele está bem no campo. E tempo de jogo significa o quê? Mais ritmo de jogo para a Copa do Mundo. Exatamente. E ele está se sentindo bem. Está gostando de jogar. Isso é importante. Olha lá. Lá vem o Brasil de novo. A chance do terceiro. Gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Filipe Coutinho foi a vez dele. Ele tocou de calcanhar para Neymar. Recebeu na frente. Olhou. Esperou o goleiro sair. Deu um tapa na bola. Bonito! Um tapa de pé direito. Como o Gabriel Jesus fez o primeiro. Tirou do goleiro Linder. Três para o Brasil. Zero para a Áustria. Vai já passeando. A seleção brasileira. em cima do time austríaco. Três a zero Brasil. Nascidos em 1992, tanto o Coutinho quanto o Neymar são amigos desde a seleção sub-15 do Brasil. Deu, Galvão, três golaços. Três gols de futebol brasileiro. Da escola do futebol brasileiro. Tirando do goleiro e do Neymar deixando dois zagueiros no chão e fazendo o gol. Muito bom. Para mim, um desempenho muito bom da seleção brasileira nessa partida. Você diria, principalmente no segundo tempo, me parece até mais solto o time no segundo tempo, achando mais os espaços. Sem dúvida. Talvez um cansaço maior do time austríaco. O Brasil com muita técnica, muita velocidade. Então, né? Dobou o ponto do jogo. Aí o William, tentou a finta? Mudou, hein? Já mudou tanto esse time da Áustria. Eu estou devendo até uma alteração, viu, Marcio? Você vai me ajudar? Tá. Porque o Girlit saiu aquele número 20. Até agora, não sei quem entrou no lugar dele. Confesso. Para milhões e milhões de pessoas no Brasil. 16, Galvão. O Zulio. Entrou o Zulio. Tá bom. Agora saiu o Dragovic, o 3. E entrou o 22, o Danso. Danso. No lugar de Dragovic. São seis alterações, né, Arnaldo? É isso? É até seis substituições em jogos amistosos. E já tivemos aí quatro para cada lado. E nós vamos aí com 25, vamos para 26 minutos. No segundo tempo, três para o Brasil. Gabriel Jesus, Neymar e Felipe Cloutinho. Tá faltando o William fazer o dele, pronto. Tá faltando o William. Nós falamos tanto desses quatro que nunca tinham começado jogando juntos. Só tinham jogado 60 minutos sob o comando do Tite. Então, legal. Se o William fizesse um gol agora, um gol de cada um. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Mas aquele passe para o Neymar também já valeu. Já valeu. Já valeu. Essa foi a décima terceira assistência do William que ele passa para o Neymar. E a seleção que deve encerrar, certamente vai encerrar aí a preparação com uma vitória antes da estreia. Todas as vezes que foi campeã, nas cinco vezes em que foi campeã, também venceu o último jogo antes da estreia em uma Copa do Mundo. É uma informação a mais para aumentar o nível de confiança e já certamente está bem alto. Tá certo até que teve jogo com a Tanzânia também, né? Mas tudo bem. Não quer dizer nada. Teve jogo com o Irapuato na Copa de 70. Com a Tanzânia e foi na África do Sul. O Brasil não ganhou. Estou falando nas cinco vezes em que ganhou. Não, não. Eu fazia só uma brincadeira, tio. Nas cinco vezes em que ganhou. Mas com o Irapuato foi campeão. Foi tricampeão em 70. Verdade. Olha aqui. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Fiorentina em 58. País de Gales em 62. Irapuato em 70. El Salvador em 94. E Malásia em 2002. De verdade, de verdade. É a primeira vez que a seleção faz dois amistosos contra time de alto nível antes de chegar numa Copa do Mundo. Inclusive um que vai para a Copa, né? Primeira vez aconteceu isso, né? Contra Croácia, exatamente. E aí vem o time do Brasil de novo. Já vem em busca do quarto gol. Onde partiu? Pela esquerda. Carregou. Botou na frente. Tentou. Toca e a bola foi desviada. E vou te contar. Está 3 a 0 e cabe mais. Cabe mais porque eu não sei porquê. Eles mudaram o jeito de jogar. Não tem mais aquele montão de... Não tem mais aquele montão de pernas ali na frente da área. Eles quiseram sair para o jogo. Vão sofrer. Vão sofrer. É isso. Quiseram sair para o jogo. Vão sofrer. Quarto escanteio a favor do Brasil. O Brasil trabalha lá pela esquerda. A bola tocada para o meio da área. Na trave. Ainda a chance. De bomba de perna esquerda. E outra vez o corte. E o Bandeira subiu por lá. Para marcar uma irregularidade do Felipe Goutinho. Louro na Copa. Aqui é emoção. Coca-Cola. A Copa do Mundo Viva está chegando. Tudo pronto. Aí lá atrás saindo jogando o time austríaco. Felipe Luiz. Escolha de cabeça. Olha, estou gostando bastante do time brasileiro hoje. Ah, bom. A Áustria não é nada disso. Não é nada disso. Mas é um time que vem tendo resultados importantes. Não, mas está forte. Mas está fazendo o jogo ficar fácil. E demonstrando, principalmente, Gabão. Nenhuma possibilidade para o time austríaco. Principalmente nesse segundo tempo, né? De risco aqui atrás na parte defensiva. Continuam fazendo a mesma coisa desde o início do jogo. Sobretudo quando estão sem a bola. Eu estou gostando do nível de concentração da seleção brasileira. E da seriedade do time. E vejo que agora o Brasil vai trocando bolas por ali. Evita um confronto direto. O jogador já se cuidou um pouquinho. O William parte pela direita. Paulinho serviu de opção para carregar para a linha de fundo. Para fazer o cruzamento. Tentou a enfiada de bola para o Firmino lá na frente. O corte foi feito. Aí o Paulinho. E o Grandalhão está com câimbras. E vai mexer o time brasileiro de novo. É aí, Tyson. Tyson no lugar do Felipe Coutinho. Olha, o Felipe Coutinho. Ele acertou mais de 40 pontos. Quantos passos? Eu pedi até quando. 46 passos. Só errou 3. E finalizou ele sozinho. Teve 5 finalizações. Sozinho. Ele finalizou mais do que o time da Áustria inteiro. Ou seja, números importantes do Felipe Coutinho nessa posição. Acho que ganhou de vez, né? Não é novidade, né? Não é surpresa, né, Carlos? Até porque o que a gente viu no segundo tempo, né? Na semana passada. Que realmente eles conseguem se entrosar perfeitamente. Criatividade. A minha preocupação, na rua, era quando não estava sem a bola. Quando perde a bola. Mas acho que a gente viu que podem tranquilamente jogar a gente. Aí vem cruzamento de novo. Mais um escanteio. Embalo na área. Veio por baixo. Chegou para fazer o corte danço. O Brasil insiste. 3 para o Brasil. 0 para a Áustria. Jogando em Viena. Na casa do aniversário. Globo na Copa. Que emoção. Vivo. Patrocinadora oficial da Seleção dos Brasileiros. E aí vai tocando bola ao time brasileiro. Marguinhos. Ele recebe. Toca de lado com Miranda. Tem Fernandinho. Fernandinho aqui participa. Na esquerda para Felipe Luiz. Outra vez Miranda sai jogando com Felipe Luiz. Girou um pouquinho mais ainda mais para a esquerda. Neymar pelo jeito. Está ficando o tempo todo. Está gostando. Está curtindo o jogo. Foi empurrado por ali, seu juiz. Pode isso, Arnaldo? Claro que não pode. Mas eles reclamam também. Tudo que dá falta que o Juiz Dades reclama. Foi empurrado por trás do Neymar. Está certo, Arnaldo? Está certo. O Neymar foi empurrado. O juiz apitou. Está tranquilo esse segundo tempo. Não está tendo muito trabalho. O jogo tem uma disciplina boa, né, Arnaldo? A não ser uma entrada ou outra mais dura de jogadores austríacos. Para disciplinar, está tranquilo com o Juiz. Exatamente. Aí, Felipe Luiz. Neymar. Gostando do jogo. Já deixou o dele. Já vamos aí com 32 minutos. Ele continua em campo. O Tite disse que faria alteração. no segundo tempo. Deve estar gostando do que está vendo. O Neymar deve estar se comunicando por ali. O Neymar deve estar dizendo para ele. Não, me deixa que eu estou bem. Olha a saída do Paulinho. Que bonito. Como ele saiu bonito. Como ele deixou a bola à frente. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. São seis contra cinco. Um a mais. Tem a chance. E de novo a bola saiu comprida. Sabe de um jogador que eu estou achando, que eu estou gostando de ver essa partida? Só que ele joga atrás. O Brasil está muito ofensivo. Está fazendo gols. E a gente não presta muita atenção. A posicionamento do Miranda. A tranquilidade do Miranda. Na hora de sair com a bola. Na hora de fazer uma cobertura do lado esquerdo. Poucas vezes. Ou talvez nenhuma. Deu um chutão. Todas ele faz a cobertura. Pega a bola. E começa a jogada com um passe. Isso é muito bom. E eu gosto desse estilo de zagueiro. O Miranda é muito bom. Faz muito tempo, né? Já devia ter estado na outra Copa. De 14 no Brasil. Já devia ter estado na Copa. Estava com 29 anos. Agora está com 33. Aí o Danilo fez a cobertura. Fechou a bola sair pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Brasil. Globo na Copa. Aqui é a emoção. Sadia. Mesmo sabor. Agora em nova embalagem. Sadia. Mesmo sabor. Agora em nova embalagem. E já que a gente vai citando números. Desde a última Copa. O Brasil jogou. 47 jogos. O Willian participou. De 45 desses 47. É uma marca importante. Aí vem o time austríaco. De novo. Uma tentativa de longe. Fizeram o Adson trabalhar. Foi lá. Deu um tapa na bola. Meteu para escanteio. Fazia tempo que não trabalhava. Vai, vai, vai. Mandar. Sai mais um. Vai, Fimiro. Vai. Aí você viu a finalização. Vai. Do Rio de Janeiro. Foi a segunda defesa do Adson no jogo. Já que você está falando em número, Calvão. A Áustria é freguesa. Histórica, né? Jamais venceu o Brasil. Mas 3 a 0. Só teve uma vez. E foi em 58. Faz tempo. Ah. Está vendo? Dois gols de Mazola. E um gol de Newton Santos. Estreia do Brasil. Na Copa de 58. No ano do primeiro título. Dos cinco títulos mundiais que o Brasil tem. O Willian partiu. Carregou. Um, dois, três, quatro, cinco. Contra três. O Brasil vai chegando de novo. O Brasil vai tentando mais um gol. Mas teve tudo para fazer. Mas teve tudo para fazer. O Firmino se desespera. Porque deu tudo certo. Na carregada de bola do Willian. Na participação do Neymar. Sobou com o Firmino por ali. Ele teve a chance. O escanteio já foi cobrado. A geração de imagem da TV Austrinha. Que estava mostrando uma repetição. De um lance de ataque da Alça. Enquanto o escanteio ia sendo cobrado. Mas teve claramente a oportunidade. O quarto gol. O time brasileiro confirmido. Nós já tivemos hoje. Um esporte espetacular. Com a Fernandinha comandando o esporte espetacular. Direto dos estúdios da Globo. Na Praça Vermelha em Moscou. Nós vamos ter hoje o Tadeu Schmidt. Um fantástico. Também direto. Uma participação direta. Dos estúdios da Globo na Praça Vermelha. E depois do Fantástico. Onde teve Vozes da Copa. Muito bacana. Muito legal. Muito bacana. Vozes da Copa. Tive a honra de fazer a apresentação desse programa. Matar comigo. Os parceiros. Kleber Machado. Luiz Roberto. Porque é um grande barato. Poder fazer uma narração em Copa do Mundo. E depois do Vozes da Copa. O VT. A repetição do grande prêmio do Canadá de Fórmula 1 Brasil. Vem chegando. Vem carregando. Vem tentando o quarto gol. É o primeiro dia apenas que nós começamos. A nossa ancoragem direto. Dos estúdios em Moscou. A partir. De amanhã na segunda-feira. A partir de amanhã na segunda-feira. Nós vamos ter. De lá. Calvão. Bom dia Brasil. Vamos ter jornal hoje. Vamos ter jornal nacional. Diga Tino. Agora sim. Saindo o Neymar. Para a entrada do Tom das Costa. Que está voltando ao futebol. Se apresentou à seleção com uma lesão muscular. Trabalhou duro na fisioterapia. Voltou aos treinos há poucos dias com bola. Mas já tem condições de jogo. Está voltando aí. Tino. Parece que dessa galera toda. Só o Fagner. E o Pedro Jaromel. Que não jogaram. Nesses dois amistosos. É verdade. E os goleiros. Os goleiros. Mais goleiros. E. Agora com. Com a entrada. Do Douglas Costa. Renato Augusto. Renato Augusto. Isso que eu ia falar. Renato Augusto. Que ainda não tem condições. Nem foi para a Lívia. É dos que tem condições. Aí agora o que é importante. Ver as alternativas. Como elas estão. Porque o time está praticamente definido. Olha o cruzamento. Vem a bola para a área. Tentativa do time austríaco. A Laba. Tocou para trás. Passou ali. Pelo capitão. Boca. Tlinger. E o Brasil já sai do contra-ataque. De novo é muito rápido. O contra-ataque brasileiro. O Willian puxou o contra-ataque. Apertura. Vem pela direita. Bola tocada para o Willian. No meio. Não chegou antes dele. Chegou. Rindter Egger. Para fazer o corte. Aí o Neymar será cumprimentado por todo mundo. E fica todo mundo muito feliz. Porque o Neymar jogou praticamente o jogo inteiro. O primeiro tempo. E mais de 35 minutos do segundo tempo. Ele mostrou que está pronto. Para estrear na Copa contra a Suíça no próximo domingo. A tendência vai ser ele subir de produção. Encontrar a sua melhor forma durante a competição. E como sempre. O que recebe bom o número de faltas. De 12 faltas que o Brasil sofreu. Oito foram em cima dele. Fez o gol dele. Felipe Coutinho fez outro. Gabriel Jesus fez o dele. Teve outras chances de gol de brasileiro. Vai ganhando e ganhando com... Autoridade pode ser. Segura com autoridade. Está ganhando com autoridade. Para cima da Áustria. E vem chegando o Brasil. E quer mais um gol. E cabe o corte. Vai tentando. Firmino tentou por lá. O corte foi feito por baixo. Ele tentava a jogada com o Paulinho. Sai jogando. Balgartlinger. Aí o capitão tocou para o meio. Outra vez Balgartlinger. Faz abertura pela esquerda. A bomba da bola batida para o gol. Pega na meia e pelo lado de fora. Na tentativa de finalização do Arnaldo Kovic. E vamos com 40 minutos. Globo na Copa. Aqui é emoção. Itaú. Patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. E aí vem o time da Áustria. Nós estamos aí com 41 minutos. Olha. São 4 minutos. Mas acréscimo. Está impedido. Não vale mais nada. O Arnaldo também estava impedido. E é uma marca importante que está para ser alcançada agora, hein, Tino? É, Galvão. Uma longa invencibilidade da seleção brasileira sem tomar gol. Já vamos ver o número certinho. Esse seria o 14º jogo, é isso? É ou não. Desde o ano passado, contra a Inglaterra, o Brasil não toma gol. E esse é o 4º jogo no ano. Ou seja, é o 5º jogo seguido sem tomar gol. 5º jogo seguido. Estava no invencibilidade. 5º jogo seguido. É uma marca importante para a seleção brasileira, que consegue os gols. Era outra coisa que falava na coletiva de ontem, o Tite. É. Dizendo exatamente isso, né? Se faz média de 2 pontos alguma coisa por jogo. Mais de 2 gols e meio agora. É. Porque o Brasil tinha 44, foi mais 3. 47 gols marcados. Apenas 5 sofridos em 21 jogos, Galvão. Olha aí. Galvão, a seleção brasileira é uma equipe forte. Ela está chegando forte na Copa do Mundo. Não dá para a gente ficar diminuindo ou tentando aquele negócio de humildade. Tem que ter humildade, mas tem que ser realista. O time do Brasil é um dos grandes favoritos a essa Copa do Mundo. É uma equipe forte do meio para frente e consistente e segura atrás. Talvez faz muito tempo que o Brasil não tenha um equilíbrio tão grande assim numa seleção que vai para a Copa. Aí a falta cometida ali em cima do Firmino. Quando ele tentava a tabela, já bateu rapidinho. Assim como no jogo de Liverpool. Está doidinho para fazer o gol dele. E hoje, logo depois de Brasil e Alsta, daqui a pouquinho. Portanto, Márcio Garcia recebe Samanta Schmutz e o padre Fábio de Mello no último programa da temporada. Amanho, família. E o Brasil vai para o ataque e quer mais um gol. Saiu do gol. O goleiro Linder. E outra vez o Firmino estava ali atrás. Mas, sabe que eu gosto dessa coisa do Firmino? Ele está sempre em cima. Ele está sempre até o último minuto. Até o último instante. Em cada lance, olha o dobras costas arrancando. Olha como apareceu o número 20. Ali com a chuteira laranja. É o Fábio de artilheiro, né? Ali sempre querendo uma chancezinha para poder finalizar. Calvão, já que você quer números. Do Tite, o que eu acho mais interessante é que são 21 jogos, né? Em 16 deles, se acabar assim, ele não tomou gol. É uma característica muito forte dele como treinador. Fazer boas defesas. Ele gosta de equilíbrio, né? Às vezes ganha não de goleada, é 1 a 0. Acontece isso nos clubes e tal. Mas tomar gol é difícil. Caiu o Brasil tocando atrás com o Marquinhos. Vai saindo, jogando lá pela esquerda. Felipe Luiz toca mais atrás. O Tyson. Fernandinho. Aí prendendo a bola o time brasileiro. Vamos chegando a 44 minutos, 3 para o Brasil. 0 para o Alster. Douglas tentou. Cruzou o boneiro. Meteu a mão nela, foi para fora. Escanteio. Lobo na copa. Aqui é a emoção. Brahma. Quando você se sente número 1, isso pede Brahma. Vocês viram a elegância ali do Tite e do Edu Gaspar. E o Brasil vai tocando bola. Quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo? Aí é bom. Uma bola batida de longe. Subiu demais. Apenas tiro de meta. O Tino e o Mauro estavam falando dos números, né? Principalmente em termos ofensivos. Mas o fato de não tomar gol também, eu acho que demonstra o equilíbrio da equipe, né? Que é uma equipe bem balanceada, né? Você tem a tendência toda ofensiva, mas você também tem que ressaltar o bom trabalho defensivo que toda a equipe. Não só a defesa, né? É o sistema defensivo. Arnaldo César Coelho, juiz, não quer muito jogo, não. Deu um minuto só de acréscimo. Três gols. Só de comemoração. A gente podia dar uns dois ou três, né? Mas tá bom, né? E tivemos mais umas 132 alterações. Se ele fosse levar a sério, dava uns seis minutos de acréscimo. É, mas tá bom, né? Tá bom? Você acha que já tá de bom tamanho? Tá tudo bom hoje. Mas o senhor gente tá dizendo assim, eu vou terminar logo esse negócio aqui. Porque é jogo de responsabilidade. Já tá decidido mesmo. Vou acabar com essa brincadeira. Daqui a pouquinho, o Márcio Garcia vem aí com tamanho de família. E logo mais, tem Ding Dong. Tumigão do Faustão apita o árbitro. Final de jogo em Viena. Três para o Brasil, o zero para a Áustria. Agora são dez jogos com sete vitórias brasileiras e três empates. E agora são sete dias para a estreia na Copa do Mundo. Se a Áustria foi escolhida porque era um adversário que poderia ter uma certa semelhança naquele número de nove jogadores na entrada da área com o time da Suíça que é um adversário de estreia. A sensação que eu tenho é que a seleção passou com louvor. Aí o gol do Neymar. A tabela, agora vamos para o gol do Felipe Cotinho. Já tivemos o do Gabriel Jesus. Três gols. Não dá para dizer assim, três golaços. Mas poderíamos dizer, Casagrande e Júnior, que três gols bonitos. De belas finalizações. Um cara de futebol brasileiro. Você tira a primeira que foi um chute de fora da área, mas os outros dois foram jogada trabalhada. Vai lá, bora. Vamos, bora, viu, Gabriel? Meteu mais um. Bom, não só em questão a quem jogou na frente, né? É questão do time, do grupo. É importante. Todos os jogos que a gente fez, que antes da Copa, era importante. A gente sabe que todos são. E hoje, mais uma vez, é a equipe da Áustria muito bem postada, qualidade. Então a gente sabia que não ia ser fácil. Nós conseguimos jogar, envolver o time deles e conseguimos fazer mais uma grande partida. Tino Marcos. Vamos ouvir aqui o Felipe Cotinho, que sozinho chutou mais vezes a gol do que a Áustria inteira. Realmente uma atuação muito convincente da seleção brasileira, Felipe. Como é que você analisa o seu desempenho jogando ali um pouco mais centralizado hoje nessa função? E também do ponto de vista da confiança, né? Há uma semana da estreia numa Copa do Mundo, uma vitória como essa. Sim, um jogo importante pra gente. Mais um jogo, um último jogo da nossa preparação pro Mundial. Creio que a equipe fez muito bem hoje. Merecemos a vitória. Isso é importante pra nos dar confiança, como você falou. E falando da minha posição, eu sempre tento estar preparado pra jogar onde o professor precisar. E claro, sempre tentando contribuir da melhor maneira possível. Tá aí então, Felipe Cotinho, Calvão. Portanto, Gabriel Jesus, Felipe Cotinho. O Neymar jogou quase o jogo todo. O time jogou bem. Felipe Cotinho fez o dele. Gabriel também fez. O William jogou muito bem. Acabou funcionando. Me parece não haver mais dúvidas na cabeça do Tite do time de estreia no próximo domingo contra a seleção da Suíça.